A paz de Deus a todos. Dia de hoje, 20 de novembro, notícia bastante triste chegou até nós. O Senhor passou aqui na nossa cidade e levou o nosso irmão Durvalino, o pai do nosso irmão Adair, que cantava aqui de bagunzinho do bom redinho. E agora estamos indo lá no funeral do servo de Deus. Bastante triste para nós, um irmão muito amado por a Irmã Adair, por nós. Um irmão muito alegre, contente, feliz. Mas é um guerreiro que venceu, né? Combateu um bom combate. Estamos aqui chegando onde vai ser realizado o serviço de funeral. Vamos com o Durvalino, um servo de Deus muito, muito mesmo, muito crente, muito valoroso. O servo de Deus foi cordeiro vários anos na comunicação. O moedinha está ali. Mas estamos chegando aqui agora. Bastante irmãos mesmo aqui nascem na despedida do servo de Deus. Confesso para os irmãos que a gente fica bastante triste. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é mais um guerreiro que com certeza partiu dessa terra. Carregando sobre si uma grande dádiva, né? Que é ter vencido aqui. Sido fiel até o fim, por certo. Um dia nós encontraremos ele lá no céu. O moedinha já está ali, já. Mas vamos lá. Bastante irmãos aqui junto com nós, ó. O servo de Deus é um pioneiro aqui na cidade, bastante conhecido. Aqui é o moedinha, já está aqui, ó. O servo de Deus bastante conhecido. De toda a irmandade, porteiro, muito tempo. A família de Deus está fazendo uma grande obra. Chamando os filhos, os netos da graça. Bastante filhos também já serve a Deus, como o nosso irmão Adair. Canta aqui de vez em quando com o Edinho. Vamos chegar lá, irmãos. Com o Edinho, muito pesar, né, rapaz? O senhor recolheu a... No Valinho, saudoso, né? O pai do Mundo Adair cantava com você, né? E a pedido da família, vamos cantar um hino. Para ele. Para ele no cemitério, né? Para sepultar mesmo. Vamos lá, Edinho. Vamos lá. A gente não ensaiou nada e... Se algum hino, vocês perdoam. Porque a gente vai fazer assim, um improviso, né? Convirei eles aqui. Com vontade. Daí, a gente sempre tocou com ela, assim... Limpou o vizinho, e ele gostou, né? Então, Vanessa. Vamos ver a breve história aqui. Durvalino Manoel Flávio, 89 anos. Esposo de Luísa Pires Flávio, pai de 10, avô de 19 e bisavô de 12. Filho de Manoel Francisco Mendes e Cidalina do Amor Divino. Mas também durva para os íntimos. Mas quem são os íntimos? Família e amigos? Não. Íntimos são todos os que conheciam. Comerciantes, clientes, irmãos e irmãs. De um só Deus. Se você está aqui hoje, posso afirmar, sem nem ao menos te conhecer. Pelo menos uma vez, ele te fez sorrir. Fez gargalhar. E fez não acreditar que aquele senhorzinho que andava com uma gaitinha no bolso, era mesmo, nos últimos dias da sua vida, um servo de Deus. Jamais seria possível escolher uma só memória. Jamais será possível esquecer a sua passagem por aqui. Uma caminhada completa e honrosa. Durva foi e continuará sendo um exemplo de ser humano. Amor e família. A saudade que ficou eternizará a sua presença. Vamos cantar o 4x4, um gadão dos céus. Quem sentir, pode cantar junto. Ele gosta de alegria, gostava de alegria. Tá? Não, 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 não. E quem sentir, pode cantar junto. Amém. 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 Deus abençoe a todos, a gente agradece, em nome de toda a família Flávia, a gente agradece a cada um que esteve aqui pelo carinho. Muito agradecido Deus que abençoe a todos Amém